E aí, continuam acontecendo a torto e direito aqui no nosso estado e no Brasil todo. Mudando um pouco de assunto, o Porto de Paranaguá começou hoje as obras de detonação de rochas que ficam no fundo do mar. A Simone Rames chega ao vivo para conversar com a gente sobre isso. Simone, boa noite para você. Será uma obra de grandes proporções, mas que vai permitir também a chegada de navios muito maiores ao Paraná, né? É isso, escola. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o RIC Notícias nesse feriado. Essa chamada obra de derrocagem é aguardada há muitos anos, já que o Porto de Paranaguá é o segundo maior do país e recebe um movimento muito grande. O canal de acesso ao porto vai ser ampliado, vai ficar com 14 metros de profundidade e, como você disse, vai permitir que navios maiores acessem o porto com mais segurança e menos risco de acedentes. Então, essa obra começou ontem, vai seguir até o dia 25 de novembro e, ao todo, serão implodidos mais de 22 mil metros cúbicos de rocha para fazer essa ampliação, essa obra. Mas a empresa garante que a vida marinha ali vai ser totalmente preservada, porque um dispositivo com uma cortina de bolhas e também um dispositivo sonoro vai evitar que os animais se aproximem dessa área de detonação. Então, vai ser uma obra muito aguardada, muito importante para a economia, mas vai preservar a vida marinha. O custo dessa obra vai passar de 23 milhões de reais e vai ser financiada pela empresa que administra o Porto de Paranaguá. Escola. Tá certo, Simone. Obrigada. Uma curiosidade sobre o nosso litoral, claro, e que vai também impulsionar a economia. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Mas antes, o feriadão da independência levou quase 20 mil turistas para a Foz do Iguaçu. E como não poderia deixar de ser, a maioria foi até lá para ver a mesma coisa. As cataratas. Nas primeiras horas da manhã, um grande número de visitantes apreciava as principais quedas das cataratas do Iguaçu. Um destino que realmente sempre surpreende essa energia toda da água e tal. Além do mais, eu tenho família aqui perto. Então, eu sempre gosto de vir aqui para ver como é que estão os passeios e as atrações. Desde o começo do feriado prolongado, no sábado, o Parque Nacional do Iguaçu recebeu cerca de 13 mil visitantes. No dia da independência, mais 3 mil eram esperados. Já vim várias vezes para as cataratas. Sempre que tem gente de fora, a gente vem, né? Trazer os turistas. E é um lugar bom para passear, né? Dar mais parecida. Ah, é ótimo aqui. Esse contato com a natureza realmente é muito bom. E se sobrou turistas, faltou água nas cataratas. Na manhã de terça-feira, o volume era de 530 metros cúbicos de água por segundo. Três vezes menor que a vazão normal. Essa baixa vazão acontece porque, além da falta de chuva, existem seis usinas hidrelétricas acima do Rio Iguaçu. E elas precisam reter água para gerar energia. E por isso, acabam por transformar um dos cenários naturais mais famosos do mundo. Realmente, essa seca aqui que está acontecendo agora não tirou a beleza. Mas a gente sente a falta, né? Daquela quantidade de água que tinha. Mas a beleza disso aqui não tem como comparar. Veriado chegando ao fim, mas tem muita gente interessada no tempo, né? A frente fria que avança pelo sul do Brasil deixa o tempo instável. Principalmente entre o oeste, aqui nessa região de fronteira, aqui, e o sul do Paraná.